O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no K-Drop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteado uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um videozão aqui para vocês. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo interessante, tá? É para falar um pouco sobre uma CFG que eu estou em fase de criação, que é de um amigo meu, tá? Que eu fiz algumas modificações para estar aumentando a FPS. Vocês sabem que eu não aguento pegar uma CFG sem mexer nela, então eu decidi mexer nela, fiz algumas configurações de FPS. E ela está rodando com um bom FPS, ela tem uma mira muito estável, vocês podem ver que a FPS está 200 e pouco aqui na Vertigo. A Vertigo é um mapa meio pesado, 200, 300 FPS. E também lembrando que eu estou gravando, tá rapaziada? Se você estiver aí jogando mais casualmente, com certeza você não vai estar gravando, então vai ter mais FPS automaticamente, tá? Galera, eu acabei de pegar essa faca aqui rapaziada, mas tipo assim, eu ando pegando muitas skins, sabe guys? Sinceramente, mas esse tipo de conteúdo dá muito trabalho de fazer. Se caso esse vídeo dê muita visualização, muito like, eu posso tentar sortear essa faca aqui para vocês. Eu acabei de pegar ela, tá? Vou fazer uma gameplayzinha com ela para vocês. Mas esse vídeo tem que bater muito like, guys, porque é um vídeo que dá muito trabalho, tá? Para fazer... Deixa o like aí e comenta por que você deveria ganhar. Não estou falando que eu vou sortear ela não, tá galera? Mas caso nesse vídeo tiver um feedback extraordinário, eu vou estar tentando fazer para vocês esse sorteio, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou mostrar para vocês quem que é o G.N. E basicamente o G.N. é um amigo meu, tá? O G.N. é um amigo meu do CS, que eu jogo muito com ele. E galera, eu acredito que esse cara deveria ser profissional, porque ele é um muito bom jogador. Ele joga muito bem CSGO hoje atualmente. E isso me chamou muita atenção, porque ele que me fez inspirar, ele que me fez jogar bem CSGO, entendeu? É um cara que sabe entender o lado da outra pessoa, entendeu? Mesmo sendo ruim, nós já jogamos, já fez times, nem a Dalitim está aí formada aí, ó. De muito tempo mesmo, que a gente jogou junto. E a gente jogou com várias pessoas que era ruim, entendeu, mano? Nós lá level 20, o cara jogando com level 5, entendeu? Level 10. Por quê? Porque basicamente a gente não ligava muito para isso. E eu vou mostrar para vocês um pouco do conteúdo do cara, se vocês ficarem... Pelo menos dá uma moral para o mano lá. Vocês podem ir lá, que vale muito a pena, tá bom? Mas vamos ver aqui, basicamente, algumas jogadas dele. Olha para você ver a mira dele, como é que é reflexiva, entendeu? Ele não está usando essa mesma mira na CFG, não. Mas, ó, o cara joga bem... Ah, agora está usando a mira, olha lá. Essa mira aí que está na CFG. Essa mira aí é uma mira muito boa, mano. Olha aí, ó. O cara joga muito bem, rapaziada. Olha aí, galera, vamos deixar de enrolação, vamos para o game. Soar, hein, meninas. A gente está na TR, mané. Sabia, eu estava só zoando. Eu sabia, eu estava só zoando. Vamos, galera. Vamos. A gente está na janela com a C4. Fui eu. Eu tenho um miado no ar. Onde é que eu comecei dali? Mercado. Ai, que porra. Estava no ar, ele estava no ar. Ele estava no ar. Pode estar dando a volta. Estava no ar. Estava no ar. Estava no ar. Estava no ar. a mira tá criminosa e ele ele liga eu peguei ele liga 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 não peguei o cara varado ele é uma cara na liga aí o bolso último e eu não quero nada e aí 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 você tem peguei E aí e do nada o o eu tô jogando um fino e não deu uma pedrada em cara do ct ali o ar tá jogando com menos um se quiser janela eu não vi passar para a cabecinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa que amassar em E aí E aí Nossa senhora E aí 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 Boa, tem mais um Liga então. Tem um palácio de scout. Tem um cara meadão, não tem? Denúncia sobre o DNX e CSGO enviado. Tá, tá. É o charrato. Beleza. Descarava. Na verdade, escutar, tá ligado? Peguei um. Beleza. Oh! Quem viu viu. Tem ele no mercado. Não. Tem ele no mercado, defuso. Atenção dele. E é nóis. Boa. Mano, eu dei uma pulando e acertei a cabeça do cara. Eu só vi você matando. Eu não vi a kill não, velho. Matei o balanço. RENADE OUT. 10 de maravão. Flashbang. Flashbang. Red点 out. Tem uma perna, antigo. creation. Flashbang. Peguei meio. Lasstou. Lame não smoke. Smoke. Nossa, esse é meu último, tá pro meio. Não, matei. Eu matei. Falei. 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 e eu tô na merda hein Tem lá tem lá não é quase que morri velho palácio 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 ele tá achando que é bom Boa noite Boa noite O herói morreu, você morreu mas Passou a caixa do fogo Ai da foda Matou A gente tá achando que é Major Não vai Bom galera espero que esse vídeo esteja bem feito Espero que vocês tenham gostado deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço para vocês valeu Falou e fui